Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que aí Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida Coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora nem o que fazer Não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta O meu olhar vai dar uma festa Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Na hora que você chegar Na hora que você chegar Sei que errei Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida Cabeça doida Coração na mão Desejo pegando fogo Coração na mão Sem saber direito a hora nem o que fazer E de uma coisa fique certa, amor E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta O meu olhar vai dar uma festa Na hora que você chegar 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 A hora que você chegar Na hora que você chegar